Ih, rapaz, deu B.O. lá na prova do líder, hein, deu uma falha no sistema e aconteceu algo que não poderia acontecer, né, porque a gente vai ver esse momento aqui, foi logo na primeira, né, que foi a Alane, né, vem a Alane, depois vem o Matheus e por último a Pitel, né, logo na primeira já deu problema, já deu um B.O.zão, enfim, vai ter que... Mas assim, isso foi perceptível, a gente pensou, putz, na hora ali que aconteceu, eu falei, ué, mas pode ficar em pé? Então qual que é o sentido de vir, né, lá de cima e ter todo esse trambique todo, né? Não faz sentido, e de fato não faz, quando a prova tava prestes a acabar, o Taneu interrompeu a prova e foi pro intervalo, vai ser refeito, né, vão arrumar de novo ali, já começou errado porque os dummy colocaram ela no negócio ali sem botar o bolsão dela, aí teve que tirar tudo de novo, botar o bolsão e arrumar de novo. E aí deu errado de novo, essa prova tá difícil, hein, a gente vai seguir acompanhando mais detalhes nos próximos vídeos.